Achei, eu não consigo entender nada da primeira vez que eles falam, você tem que perguntar, o que? Filmei, filme! Filmei, filme! Filmei, filme! Nossa, o que você acha aqui? É, vai mais alto e mais rápido mesmo, né? Olha, mas lá tem outra, olha. Não, não, não. Você sente a diferença? Não. Sim